Bom, rapaziada, no último episódio eu deixei uma votação aí pra qual carro que eu deveria Comprar relacionado a Need for Speed Carbon, eu deixei dois carros, um deles foi a Audi e o outro o Aston Martin do Wolf Eu coloquei o Aston Martin do Wolf porque tem referência do Wolf no jogo, tá, galera? E coloquei a Audi também, R8, porque foi um carro mais pedido aí da série E a votação, galera, ganhou a Audi, tá, galera? Ganhou, quem ganhou aí, ó, foi a Audi Eu sei que muitos aí queriam aí o Aston Martin, pode ser que futuramente eu monte ela Até porque vale a pena, que é um carro lindo e dá pra fazer muita customização daquele carro Mas no vídeo de hoje vamos lá montar a Audi do Darius e fazer aqui umas corridinhas de fuga Pra você que tá se perguntando qual carro que eu vou usar nas corridas de off-road Tem uma surpresinha pra vocês, então aguarde aí para os próximos vídeos Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Todo dia tem um vídeo novo aqui, então se inscreva, ativa aí o sino E eu vou mandar aqui também um salve pro Ayrton, que se tornou um membro lá no meu canal de lives Salve, salve, Ayrton, muito obrigado aí, ó, pela força, pelo apoio Se você quer receber um salve nos vídeos, galera, basta clicar aqui embaixo no botão onde seja membro Ou se você tem um Amazon Prime e Prime Game, você consegue se tornar um membro gratuitamente lá no meu canal de lives Lembrando que também o Prime Game, ele também é um mês gratuito Então você consegue se tornar um membro gratuitamente em tudo No Prime Game um mês e lá no canal também um mês Mas chega de enrolações, né, vamos lá comprar o carro e fazer a customização, rapaziada Vamos lá, deixa eu ver aqui já na loja de carros Eu vou comprar ele logo de fuga mesmo, tá, rapaziada Eu só não sei se ele vai ter aqui na loja de fuga, tá Cadê? Aqui, ó, só não sei se ele vai ter na loja de fuga Mas vamos lá ver se ele tá lá É, rapaziada, eu olhei aqui, ó, e não tem a Audi R8, tá, pra fuga, galera Não tem, o que eu vou fazer então? Eu vou lá na loja de carros de corrida normal Eu vou comprar ela lá, tá E vou transformar ela, né, graças ao mod aí, eu vou transformar ela para um carro de fuga Que é só a gente ir lá na loja de peças e trocar ela a categoria do carro de corrida pra fuga Ou pra drift ou pra arrancada Dá pra trocar graças aí ao mod da Project United Então vamos lá comprar ele, que aqui eu sei, eu tenho certeza que aqui tem E vamos fazer a troca da classificação do carro E vamos fazer a customização, né, rapaziada Certo, galera, eu já comprei o carro, tá Já troquei aqui a categoria dele pra fuga E agora só falta a customização visual Então vamos lá, tá, rapaziada Lembrando que não vai ficar igual, igual, igual do Darius Até porque, né, não é o mesmo carro do Darius, tá, galera Então não tem como ficar igual Mas eu vou deixar ele alargado, tá vendo aqui, galera, ó Vou dar uma alargada nele pra deixar ele mais corpado, digamos, tá Vamos lá, vamos lá Deixa eu colocar aqui a lateral também Aliás, o capô, né, ó, tem essa daqui, tem essas Eu vou colocar essas aqui laterais Para-choque dianteiro, tá Tem como a gente trocar aqui também Só que antes de eu mexer nessas coisas Eu lembrei, galera Eu vou colocar aqui a plotagem Que aí eu consigo montar o carro em cima da plotagem E ele vai ficar o mais bonito possível Certo, ó, já coloquei aqui a plotagem E agora sim, vamos lá, ó Ó, o farol aqui, galera A gente pode colocar o farol mais escurinho aqui, ó Beleza? Na grade dianteira Deixa eu ver aqui, ó Na grade Ah, grade não, né O para-choque Dá pra gente colocar esse daqui que fica bom E é, só vai ser esse aqui mesmo Ou é esse daqui ou o original Vamos colocar esse aqui, ó Da Alchemist, tá bom? Vamos colocar esse aqui da Alchemist Aqui no divisor da frente Vamos colocar esse aqui também, ó Da Alchemist, beleza Laterais Vamos colocar também Aqui no retrovisor, galera Eu vou deixar o retrovisor original Tá? Mas, mano, que merda é essa? Olha o retrovisor disso aqui Isso aqui é retrovisor de Muscle Car, cara Quem é que coloca retrovisor de Muscle Car Num... A Hyper Car? Vou deixar o original retrovisor, mano Meu Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Sai as laterais, galera E eu vou colocar aqui, ó Essa daqui da Alchemist, tá? Lateral aqui também, traseira, né? Eu vou colocar aquele igual da dianteira, né? Que deixa mais larguinho Só que eu não sei se eu coloco esse daqui ou esse Eu acho melhor colocar esse, galera É, vou colocar esse aqui, ó Beleza? Da Ghost Para-choque traseiro Vai mudar alguma coisa ali a mais? Não, né? Só vai mudar essas saídas de ar ali, ó E eu vou colocar essa daqui, ó Placa do carro, tá? Eu vou colocar aqui uma do Darius Aliás, ele escreveu o nome, né? Darius Aí, ó Beleza E aqui, galera No difusor Vamos ver se eu acho um difusor bacana Ah, é Mais da horinha vai ser esse daqui da Ghost O original também Ele é bonito já, tá? O original já é muito lindo Só que eu vou colocar esse aqui da Alchemist Ah, eu vou colocar esse aqui da Alchemist Vai, eu vou colocar esse aqui da Alchemist É quase que o original, né? Mas um pouquinho mais encorpado Escapamento Eu queria colocar uns diferentes, galera Só que não vou achar aqui uns boca larga, né, mano? É, eu não acho Eu só acho esse daqui meio estranho Esse aqui até que é legal Mas é meio estranho também O mais da horinha é esse daqui, ó Vamos colocar esse A luz traseira aqui Eu vou colocar a mais escura E o aerofólio, galera Eu vou arrancar o aero, tá? Porque se eu não me engano Se eu me lembro bem O carro dele não tinha aerofólio, tá? Não tinha aerofólio Então vamos remover aqui o aerofólio E eu acho que agora é só, né, galera? Só mexendo as rodas, né? As rodas deles eram a original As rodas do carro dele Só que aqui eu vou colocar uma roda diferente, né, galera? Pra ficar mais bonito, eu acho Eu acho que vai ficar mais bonito, né? Deixa eu ver aqui, ó Que nem, ó Essa rodinha aqui combina legal Combina bastante Só que tem uma outra aqui Que eu acho que vai combinar mais, quer ver? E é essa daqui, galera, ó HRE Vamos colocar ela, tá? Vamos aumentar aqui o tamanho dela Já tá no máximo Beleza, maravilha A pinça eu vou manter essa E o disco eu vou colocar um disco dourado, tá? A cor da roda eu vou deixar mais escura, tá, galera? Não vou deixar essa cor da roda, não Vou deixar ela um pouquinho mais escura Deixa eu ver aqui se eu acho já rapidinho Cadê a HRE? Aqui, ó Essa roda aqui Mas deixa eu ver, galera Que eu acho que tem mais uma roda Que é um pouco mais semelhante Aqui, galera Essa roda aqui, ó Warstainer É essa daqui, galera Não era aquela HRE, não É essa daqui Beleza? Eu vou até trocá-la na frente também Vou colocar aqui já o disco dourado Vamos lá trocar na frente Aqui, rapaziada, ó Warstainer Beleza? A cor eu vou deixar essa cor aí mesmo, tá? Que é uma cor um pouquinho mais escura e tal Agora só falta a gente rebaixar o carro E só, rapaziada Mais nada, tá? Comenta aí embaixo se você gostou Do nosso carro do Darius, tá, galera? Comenta aí embaixo Que agora a gente vai fazer corridas de fuga E eu espero, tá? E eu espero que esse carro aqui Se saia bem nas corridas de fuga, galera Porque, olha Não tá fácil não, mano É, o maninho foi pego, né? O maninho foi pego A gente tem que ir lá buscar ele agora Vamos lá Vamos lá buscar ele Bora, bora, bora Quantos KMs? 1 KM E, cara, o boneco não veio Meio atrapalhei aqui, cara Não era pra... Mano Meu Deus, cara Esse modzinho de jogabilidade Deixa eu te falar, viu, cara Dá pra me ter ido pelos dois caminhos Tá vendo? Mas eu inventei de subir na calçada ali Não sei porquê Mas, beleza Vamos lá Perdi um tempinho ali, mas... Vai dar tempo de chegar lá Vai dar tempo Vai dar tempo Ai, caramba Calma, 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 calma Calma, calma Opa Aí, beleza, beleza Cadê? Onde que é, mano? Ah, entra aqui, entra aqui, entra aqui, ó Aê Aê, boa, boa, boa Ele tava no casino Era isso mesmo? Acho que era, né? É, é isso mesmo Vambora Agora vou até o ponto de fuga Ele entra com a maior calma, né, mano? Ele fala que tem que pegar ele e tal E ele entra com maior habilidade Eita, pega Já tá vindo... Não, isso aqui não é polícia não, mano Ai, caramba, mano Isso aqui não é polícia não, meu parceiro Isso aqui não é polícia não, mano Acelera, acelera Ai, meu Deus Nossa O mano chapou ali, velho Ai, caraca, velho Não é pra aqui não Merda, merda, merda Aí é reto, velho É pra cá, é pra cá Aí vai, 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 vai Acelera, Odão Acelera Toma, toma, miséria Sai pra lá, miséria Sai pra lá Caramba, velho Dói, cara Meu Deus Mano, eles tão vindo um puladaço, velho Meu Deus, cara Vai pra lá Nossa Não, velho Não, 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 não Mano, quase que não dá tempo, velho O tempo aqui tá curto Nove segundos Oito, sete, dez Meu Deus, cara Eu tenho que acelerar muito, mano Vai, 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 vai Vai que eu tô conseguindo Será que é só isso, mano? Não é possível que é só isso, não Sai Será É Eu sabia que não era só isso, não, meu parceiro Nove quilômetros Nove quilômetros Eu sabia que não era só isso Olha esse sol cegando Ui Meu Deus, cara Mano, o sol tá cegando, velho Esse sol aí tá me cegando, meu parceiro Jesus amado É, rapaziada Vambora Delera, meu queridão Eu achei que ia vir polícia É só chegar até o destino Parece que é Ah, aí vai ficar sem graça, hein Aí vai ficar sem graça Eu queria mandar uns policiais pro ar, cara Eu já queria destruir alguns policiais, cara Mano, o carro não vira, velho Meu Deus Eu queria destruir alguns policiais, mano Ah, sacanagem E o tempo tá ficando curto, hein Deixa eu acelerar aqui Porque o tempo tá ficando curto, cara Olha, 19 segundos Eu já tô chegando nos 14, 13 Olha lá, ó O tempo não tá aumentando muito, não Eles tão falando ali, mas eu não tô conseguindo ler nada, cara Eu não tô conseguindo ler nada É uma pena isso Eu queria ler pra entender um pouco mais a história Ai, caramba Pira a carrinha Aí Meu Deus do céu Aí, boa Ih, esse aqui tá longe agora, hein Não, tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu achei que ia tá longe, tá não Meu Deus Agora o carro Meu Jesus amado Meu Deus, cara Agora o carro ficou um sabão Mas já estamos chegando, já Mas segura, segura Meu Deus Meu Deus, cara Meu pai amado Bom, vamos escolher aqui a cartinha do meio Vamos ver o que vai vir pra gente 16, né A carta carbon Não é boa Troca Bom, como essa daí não teve fuga, galera Vamos fazer mais uma aqui, né Teve fuga, mas foi dos capanga Um soldado foi capaz de voltar em tempo Nós estamos Você também fez isso Nós todos fazemos o que conseguimos Falando de Charli vai precisar de suas habilidades novamente para o seu próximo trabalho de hacking Você sabe, o hacking é realmente não minha coisa E ainda Aqui nós estamos Sendo você a local Charli foi capaz de usar a porta Charli já foi capaz de usar a porta de trás para pinpontar os sites de caixa em toda a cidade Você vai pegar esses caixa antes de que a casa possa chegar a elas Eu vou te enviar o chão de decrypto agora Você vai precisar de que despegue a data Claro Ok Cada site tem uma janela específica de círculo Se esquece E o data se despegue Sem pressão, certo? Pronto, galera Agora esse daqui é um dos eventos que eu não curto muito É aqueles que a gente tem que ir até as maletas, né Até esses pontos aqui de referência E chegar o mais rápido possível neles, tá, galera? Eu tô pensando aqui em como que eu vou fazer isso Em quais que eu vou Eu não sei se é legal eu ir nesse Vir nesse aí Vai pra esse Vem pra esse aqui Vem nesse E desce pra esse daqui, ó Eu não sei se isso daqui seria um legal Mas eu acho que sim, né Porque é caminho por aqui, tá vendo? Caminho por aqui Aqui eu posso descer e cruzar aqui Pegar aqui E eu acho que vai dar tempo Então vamos fazer esse aí que eu falei pra vocês Fazer esse Esse na sequência E por diante Vamos lá Vamos nesse aqui, então Bora, vambora Eu vou ficar ignorando aqui, tá, galera O que eles estão falando aí Porque eu não quero perder tempo Eu não quero perder tempo Então vamos lá Certo, vamos pro próximo Já vou marcar aqui, tá Essa parte de ficar decodificando as coisas, tá É muito chato, cara É muito chato Ficar decodificando essas paradas Indo nas maletas e tal Eu acho muito chato isso Mas vamos lá Vamos lá, rapaziada Ai, caraca, véi Sai, carro da frente, misera Calma, calma, calma Quantos... 50 segundos? Ah, dá tempo de boa, hein, mano Ai, freia Certo, vamos para os próximos, tá Agora é esse daqui, ó Esse daqui Nossa, tem que fazer uma volta, cara Que merda, mano Tem que dar uma mal volta, mano Cadê, cadê, cadê? Ah, bosta Viu, véi Ai, ai Boa, boa, boa É, eu não sei se necessariamente Eu precisava ter dado aquela volta ali, né Mas beleza Vamos lá Já fiz a volta mesmo, né Ai, não bate, não Ai, caramba Vira, vira, vira Bora, bora Eu sabia que tinha como cortar caminho ali Mas não imaginava como Então eu só joguei o carro ali mesmo Beleza, beleza Chegamos Cadê, cadê, cara? Onde é que é? Ô, merda Certo, agora, né Vamos lá para o próximo Que é esse daqui, ó Quero ir nesse Vamos lá, vamos lá Que acho que é o melhorzinho Pra gente deixar aquele outro da ponta Como eu falei pra vocês, né Deixar o da ponta Pra gente conseguir tempo Pra descer lá embaixo No mapa, mano Bora, vambora Calmou, calmou É aqui do outro lado E aí, boa, boa Tira aqui Aqui, ó Beleza Beleza Bora Não bate não Não Ô, miseira, véi Não era pra bater não, cara 17 segundos 15 Ah, mano Perdi muito tempo aqui, cara Certo, vamos pro último Eu espero que dê tempo, mano Eu espero muito que dê tempo 30 segundos Cara Não sei se vai dar tempo não, hein Vamos lá Vamos acelerar Vamos acelerar Vou tentar não bater em nada Vamos tentar a atenção aqui Um máximo Aí, aí, boa, boa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tô chegando Não, 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 não Home stretch Vamos escolher aqui a carta da direita E cara, que sacanagem, mano Não teve fuga da polícia, velho Esse evento que eu fiz Esse evento que eu fiz Os dois que eu fiz Não teve fuga Opa Calma, calma Calma lá, né Calma lá Opa, olha só Ok, pega agora A gente veio no local Boa sorte Ah, beleza, beleza Boa, vamos lá É, eu espero que aqui agora tenha, né Alguma Jogou uma Jogou uma Emoçãozinha Pelo amor, mano Eu fiz dois eventos, cara Fiz dois Fiz dois eventos E Não teve fuga, cara Eu só fugi dos capanga lá Ai, não tem graça, mano Ai, não tem graça, né Ih, era pra virar ali Não era? Era pra virar ali, velho Acho que por aqui dá certo também Eu acho Deixa eu ver É, dá certo, dá certo, dá certo Dá certo, rapaziada Não, não dá certo, cara Tenho que descer lá embaixo Ah, cara Tá de sacanagem Calma aí Não, velho Ah, que bosta, velho Como é que eu vou virar lá embaixo, mano? Ah, deixa eu dar a volta lá do outro lado, né, mano Ô, merda, velho Ali, ó Eu tenho que tá aqui embaixo, mano Era pra ter virado lá na frente, lá, ó Certo, rapaziada Vem aqui pra baixo Agora sim vai dar certo Vamos lá Pegando já no ponto Uh, great flood Apologies for the runaround We've had numerous security breaches recently You don't say Here's the hardware the house has requested Keep it safe If this were to fall into the wrong hands Well, it wouldn't be good for you You know me Always careful You'll be hearing more from us later É, rapaziada Não teve fuga Não teve fuga, cara Ah, sacanagem, velho Hey, so I have this Looks like an ECU piece with me now ECU piece? Have your engineer take a look I'm sure he'll know what it's for Will do And hey The pastor to meet with this guy was great flood Is everything gonna be okay? I hope so I really do Wonderful É, rapaziada Confesso que até eu mesmo esperava mais desse episódio, né? Mas Eu espero que vocês tenham gostado da customização Da pequena fuga que a gente fez lá no início Não esqueça, galera De deixar pra mim aí o seu like Que é muito importante Se você é novo Se inscreva Ativa E o sino pra você não pedir os próximos vídeos E também já estamos quase que no final da série Falta algumas missõezinhas aí E a gente já chega na missão final do jogo Então não perca Eu te vejo no próximo vídeo Um grande abraço Valeu E fui!